Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Troll, trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui um vídeo de Emily's Away. Pra quem não sabe, Emily's Away é um jogo meio que simulador de bate-papo, sabe? Que conta uma história e tal. Eu já vi vídeos desse jogo, mas eu nunca vi o jogo por completo. Então a gente vai começar aqui no capítulo 1. Eu traduzi, tá? Usuário. Usuário é o nome que vai aparecer no chat. E o nome é, no caso, o meu nome verdadeiro. Então como é o usuário que vai aparecer no chat, então vamos improvisar bem legal aqui. Vamos votar um Trollzinho 3D, mano. E meu nome é William. Vamos lá. Olha, vamos escolher um ícone aqui. Tem esse sênior aqui que eu não sei o que é. Tipo, ó, escolhi o Harry Potter, Red Hot, Blink182 que eu falo. É, esses outros eu não sei. Então vamos escolher o Red Hot. Red Hot é legal. E morreu. Emily acabou de entrar. Ei, olá, como vai? Vamos lá, vamos num... Ei! A gente tem que basicamente apertar no teclado pra fingir que tá digitando. Então fica meio que... Fica apertando aqui igual um doido. Eu gostei do seu novo ícone do perfil. A banda Red Hot de Peppers. Ah, great. A tradução tá legal. Então, então tudo em cima. Apenas o teto. Trollê. O que você está fazendo? Lol, na verdade nada. Só escutando música. Pô, pô, da hora, hein? Você gosta de Coldplay? É, ela botou aqui no perfil dela. Por que tem medo da morte? Só porque a música está acabando não é motivo de não ouvi-la. Você gosta de Coldplay? Vamos falar que sim. Eu não sei. Eu nunca ouvi Coldplay, então vamos botar aqui sim. Caraca, o cara escreve pra caramba. Eu tenho que ficar batendo no teclado aqui. Sim, são mesmo. Fico feliz por você gostar deles. É minha banda favorita. As letras estão no meu perfil. Eu vi. Você vai para a festa do Travis essa noite? Talvez ainda não decidi. O Travis é um babaca. Depende se você for. Vamos... Talvez ainda não decidi. Você deveria ir. Não vai ser divertido se... Oh, que bonito, cara. Que loucura a gente está tendo festa do fim de ano. O tempo voou esse ano, literalmente. Nem li as outras. Eu sou espontâneo, tá ligado? A faculdade está tão perto. Eu também acho. Estou tão animada. Estou cheia dessa escola. Será que gosta da escola essa? Sabe o Brad da nossa sala? Ele não para de me mandar mensagem. O que ele está dizendo? Tainha, vinho... Ele quer conversar ou algo do tipo? Eu realmente não estou prestando atenção. Aprestando? Caraca, velho. Ah, cara. Apenas mais um mês para nos formar. Estamos tão velhos. Estou tão animado para a faculdade. Eu gostaria que fosse mais cedo. Caraca, o cara botou uma tradução. KKK. Mais cedo, você já escolheu a sua faculdade? Ah, eu não fui aceitando a faculdade de estudar. Estou tentando uma e outra. Mas está tudo bem. Qualquer coisa é melhor que o ensino médio. É verdade. Para você, qual vai? Ah, é para eu escolher, velho? Olha, eu gosto de números. Eu sou da exata. Então vamos para a engenharia. Uma faculdade de engenharia. Não tenho certeza se... Eita, ele apagou. Não tenho certeza de que tipo de engenharia eu quero. Mas com certeza que na hora que... Quê? Mas com certeza que na hora eu vou descobrir. Acho que eu tenho certeza que na hora eu vou descobrir. Olha, o pessoal da tradução está errando. Isso é incrível. Você sempre foi bem inteligente. Tenho certeza que você sairá bem. Mesmo que a gente acabe indo para a faculdade diferente, você promete que estará sempre por perto? Eu irei fazer o meu melhor. Eu gosto de ter você em minha vida. Você é a minha melhor... Ah, você é uma das minhas melhores amigas. Você é uma das minhas melhores amigas. Emerly35. Você é um dos meus... Você é um dos meus também. E sempre será William. Olha, que bonitinho, cara. Ela falou meu nome. Que viadão bonito. Está... Eita, caramba. Está ficando tarde. Espero que o Júlio chegue logo para possamos ir à festa. Você está indo agora? Trollzinho 3D. Sim, logo o Júlio estará aqui. Então vamos girar para a festa de Júlio. Sairemos em breve. Você também... Também... Se você também ir, vamos nos encontrar lá. Você vai? Hum... Vou. Vamos lá. Sim, mas é claro. Você escolheu participar da festa. Oh, tem consequências. Então vamos lá. Incrível. Estou indo me preparar para esperar... E esperar por Júlio. Espero que o Brad pare de me mandar mensagem quando eu colocar a minha mensagem de ausente. Vejo você em breve. A gente se vê. Até mais. Emily está ausente. Vamos para o capítulo 2. Deu só 5 minutos de gravação aqui. Provavelmente vai ficar menor no vídeo, né? Com certeza que eu vou cortar. Primeiro ano da faculdade. Vamos escolher um ícone aqui do Matrix. Sei lá, essa mulher. O do Nemo. Pirata do Caribe. Não sei, mano. 50 Cent. Britney Spears. Vamos botar... Do Matrix. Matrix. William. Ei. Nossa, ela chegou muito empolgada. O que está fazendo? Ou o que você está fazendo? Nossa, fez muita diferença. O que está agitando hoje? Eita. Vamos no primeiro, que é o mais coerente. Ei, o que você está fazendo? Só fazendo alguns trabalhos de casa e ouvindo música. E você? Só relaxando. Trabalhando e relaxando. Que música você está escutando? Snow Patrol. Ah, deixa eu ver o perfil dela. Minha mãozinha é a minha música favorita do álbum. Snow Patrol. Você me faz zir mesmo quando eu não quero sorrir. B. Aí tem. Aí tem. Acabou de sair um novo álbum chamado Final Straw. Você ouviu? Sim. É ótimo. Vou dizer que eu ouvi. Eu não sei se eu ouvi. Vai que eu ouvi, né? O álbum é bom demais. Você sempre sabe a melhor música. Qual das músicas é a sua favorita? Ai, mano. Qual é? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2. Vai. Run é a minha música favorita do álbum. Será? 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 Emily vai... Emily vai lembrar disso. Ah, ainda bem. Eu também gosto da Run, mas minha favorita é Speed in Games. Então, você está achando a faculdade de engenharia? Tá difícil. A engenharia... Engenharia tá difícil. Tem um monte de trabalho para fazer, mas pelo menos eu estou aprendendo bastante. Trollzinho 3D. Eu não paro de rir disso, velho. Bom, isso é bom, pelo menos. Minhas aulas têm sido bastante chatas. Coisa de calor. Você tem planos para essa noite? Isso aí com os amigos de projeto em grupo. Festa em casa, rapaz. Festa em casa. Tendo que ir daqui a pouco. Meu amigo Mike está fazendo uma grande festa em casa. Rapaz, vamos para uma festa, mano. Chama ela também para a festa para a gente fazer. Que barulho de porta? Acho que é o pessoal ficando desonline aqui. Não é nem offline, é desonline. Erros e arrependimentos. Guitarrista. O cara é guitarrista que nem eu, velho. Venha nos ver. Nos ver. Venha nos ver em ação. Tá. Vamos voltar para a conversa. O Wallace parece de incrível. Não vai ficar muito bêbado. Eu vou ser cuidadoso. Cuida idoso. Vou ser cuidadoso. Não, o Brad está praticando com a banda. Por isso me... Ah, ele é guitarrista. Por isso estou aqui jogada no meu quarto. Brad? Quem é? Vamos falar que parece um hobby. Para fugir do assunto. Sim, ele é um pouco estranho, mas ele é um grande namorado. Você lembra dele no ensino médio? Estou me namorando algumas vezes já. Bom para você. Bom para você. Como é que vocês dois ficaram juntos? Trouxe em 3D. Bem, lembra da festa de formandos que fomos no ano passado? Não, não lembro. Não estava lá. Quando eu estava ausente... Emily is away. Quando eu estava ausente, Brad me mandou várias mensagens sobre o que ele sentia. No começo eu achei estranho mesmo, mas depois de um tempo eu percebi que ele realmente era corajoso. Quem dera se tudo fosse assim, né velho? Nós começamos a conversar de novo durante o verão e soubemos que íamos para a mesma faculdade. Logo que chegamos aqui, nós de repente ficamos muito amigos. Como ele, você ama ele. Ele é um bom amigo? Sim, definitivamente sim. Ele sabe ser um bom amigo. Melhor do que qualquer um. Opa, olha eu aqui, velho. O que quer dizer... Quer dizer... Às vezes ele consegue ser um grande idiota, mas quando ele é legal, ele realmente é legal. Faz sentido. O que Brad significa para você? Ele fica muito desagradável quando discutimos. É só isso. Nós dois somos muito teimosos de deixar para trás e passar adiante. Mas como eu disse antes, quando as coisas vão bem, realmente são boas. Você merece algo melhor? Parece ser um relacionamento ruim. Acho que isso é normal. Se você estiver bem... Caraca, 10 minutos de vídeo. Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido, eu também. Eu também, nós apenas somos muito barulhentos quando estamos discutindo. Mas isso é tudo. Eu não queria te tratar assim, eu só estou me preocupando com você. Ele parece um idiota. Eu só estou me preocupando com você. Eu realmente me preocupo com você. Eita! É que existem pessoas que realmente se preocupam... Ah, o cara está com vergonha. Eu falo o cara, mas sou eu, tá? Tá, beleza. Vamos minimizar aqui. Olha a minha área de trabalho, gente. O Windows XP. Me desculpe. Escuta, acho que estamos bem, mas eu não quero falar mais sobre isso. Beleza. Você deveria terminar com ele? Caraca, que pesado. Me desculpe, eu só queria que você fosse feliz. Você escolheu não falar mais sobre esse. Eu estou feliz, eu juro. Oh, porta batendo. É o pessoal ficando online aqui. Ei! Nossa, a gente está ficando tarde. Você precisa da festa, não é? É, eu tenho que ir. Falou, mano. Está bem, falo com você depois. A gente se vê de novo. Até mais tarde. Tchau. E é isso, galera. O vídeo vem ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreve nas redes sociais. Não, eu ia falar de novo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixe seu like e compartilhe nas redes sociais para ajudar na divulgação do canal. Assiste os vídeos que estão aí na tela. Estão bem bacanas. Eu não sei quais são os vídeos que estão passando aí, mas assiste. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E assiste o vídeo do Mesquita. É esse que provavelmente está aí na tela. Que ele fez aí na quarta-feira para vocês. E é isso, galera. Valeu. Falou. Falou.